Meus amores, voltei com mais um novo vídeo pra vocês, vídeo de maquiagem, lançamento bafânico de quem disse Berenice. Gente, olha, paleta só brilha, paleta só brilha. E comprei também dessa mesma coleção, o batom finérrimo, que é lançamento. Na verdade, eu não sei se é da mesma coleção, ou se foi lançado junto, tá certo? O batom finérrimo, essa cor do batom que eu comprei, é um marrom que se chama Marrom Tonot Clema, gente. Vou deixar aqui os textos pra vocês. E eu comprei essa paleta porque eu preciso, não. Mas ou eu comprava ou eu morria essa paleta, certo? Que é uma paleta que, tecnicamente, seria multifuncional, certo? Ela vem com 12 unidades de sombra, certo? O iluminador, um blush e um bronzer. Sendo que, gente, vá bene, vá bene, né? Vá bene, vá bene, vá bene, a gente parou com um carro, não sei o que carro é esse. Vai fazendo o maior barulho aqui na frente, pra variar um pouco, né? É sobre isso. Gente, a paleta, ela vem nessa coisa Barbie Corrie, Barbie Corrie, Barbie alguma coisa, essa coisa rosa, babadeira, tá certo? Eu não tirei o plastiquinho porque eu sou desse, tá com o plastiquinho de proteção ainda, daqui a pouco eu tire, tá certo? E é babado. Gente, uma coisa, a marca informa que é uma paletinha multifuncional, certo? Nas sombras para os olhos se dividem em sombras mate, sombras brilho, certo? E sombras extra brilho, aquela sombra extremamente brilhante, tá certo? Então aqui é babado. São 12 sombras, certo? Entre essas sombras tem sombras mates, sombras brilhantes e sombras extra brilho. E aqui do lado, que seria, tecnicamente, pra ser um blush, um bronzer e um iluminador. O blush, ele é lindo, ele é levemente coral, mate, com bleu pigmentação. O bronzer, certo? Que dizem que é bronze, dizem que é contorno. Pra mim, é um iluminador, na verdade, tá? Super, hiper, mega pigmentado, dourado, lindo. Que não tem como usar esse tom aqui, tá? Como bronze ou, enfim. Só iluminador mesmo, tá? Esse tom aqui não tem como usar esse tom aqui como contorno ou um bronzer, gente. E é puro brilho. E o iluminador, que também é lindíssimo, tá? Dá pra usar tanto nos olhos quanto na pele. E ele tem uma textura muito fina. Todas essas sombras são muito pigmentadas, muito macias, tá? E essa sombra aqui, cheguei lá na loja dizendo quero comprar essa paleta só por conta dessa sombra aqui. É só por conta de uma sombra, digo, só por conta de uma sombra. Deixa eu pegar aqui meu lencinho. E é babado, gente. Esse lencinho aqui da Huggers, tá? Huggers. Gente, que lencinho péssimo, tá? Esse lencinho aqui, Huggers. Ele é muito grosso, 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 grosso. Eu fico pensando, gente, pra limpar minha pele, que é uma pele cansada, uma pele grossa. Chega árduo. Imagina a pele de um bebê. Que é uma pele delicada, né? Então, mãe, não comprem esse lencinho por seus filhos. Porque o bicho é grosso. Mas antes de continuar com a resenha, tá chegando aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações. Porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo. Nem sempre o YouTube entrega, né? Portanto, aqui no box de informações, eu vou deixar todas as minhas redes vizinhas pra vocês me seguirem por lá. Porque eu tô sempre postando tudo em primeira mão lá. E aviso quando tem vídeo novo aqui no canal. Já chega sentando o seu dedo no like do amor. Tá certo? O seu like conta muito. Então, não esquece de deixar o like. Porque se você deixar pra deixar o like no final, você vai esquecer. Comentem aqui abaixo. Compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos e amigas. Eu ficarei extremamente agradecido. Enfim, gente. Voltando. Tô aqui com o pozinho aqui. Vamos embora. Essa paleta, ela é uma paleta que eu só recomendo você ter se você não tiver nenhuma paleta de conhecer bem nisso. Por exemplo, eu tenho a Collection Love, Love Collection, que é muito maravilhosa. E assim, tem o mesmo tamanho, tem mais sombras, inclusive. Só que essa aqui eu quis porque, gente, eu adoro sombra brilhante. Eu adoro brilho nos olhos. Adoro, adoro, adoro. E as super brilhos delas me deixaram... Na verdade, todas as sombras aqui são muito boas, tá? Tanto as mates, quanto as metálicas brilhantes. E as super brilhos, todas são muito bonitas. Eu acho que, assim, a pílice berenice arrasouro, a performance das sombras. É uma paleta que, ela, por exemplo, ela possibilita vários looks. Desde um look mais neutrinho, até um look mais colorido e tal. Vamos começar aqui a trabalhar. Gente, eu tô com um tripé novo que eu comprei na L-Tec. Ai, que esse tripé, ele é babado. Ele tá no limite. Eu tenho que levantar aqui os pés. Ai, eu não tô apto de levantar os pés. Vamos que vamos, gente. Como eu falei pra vocês, minha pálpebra tá só seladinha, tá? Com o corretivo. Eu vou tentar usar este kit aqui de pincéis, que é da Ipotons, da linha Luxury. Luxury Collection. Vocês encontram na loja. Eu já uso, temos o cupom Denison Diamond 10, certo? Um pincel de esfumar. Tá certo? Esse pincelzinho aqui. E vou começar na construção aqui das noques. A princípio, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou usar... O tom de blush, tá? Porque veio um blush aqui bem babadeiro. E esse blush, ele é um blush que... Como a paleta de sombras não tem um tom de transição, eu vou usar... Gente, é bem pigmentado, olha. Vou mover no pincel, tá vendo? Eu vou usar pra dar uma esquentada aqui no meu conco. Eu vou dar uma marcada no meu conco. Super pigmentada. Olha, esse pincel, ele é muito macio. Gente, eu confesso que eu não entendi qual foi da quem disse. Ele coloca essa cor aqui no meio como... Um... Bronzer? Porque a gente... É um contaminador, tá? Então poderia ser realmente outro blush, tá? Um blush mais rosado, um blush mais, sabe? O blush mais terroso. De repente, um tom de contorno, um tom marrom, mais fechado. Enfim, eu não entendi. Eu acho que o único errinho, digamos assim, dessa paleta foi isso. Foi essa história aqui, esse trio aqui, tá vendo? Eu vou aplicar esse balde aqui da quem disse Berenice, que ele é um balde com cor, tá certo? Ele é muito bom. Muito bom mesmo. A boca fica super hidratada. Ele é o... Nutri Goiaba. É um balmezinho de Lince Cherry. Como eu vou usar um batom mate, então eu vou aplicar já pra identificar, porque meus lábios é super ressecado, como vocês podem perceber, tá certo? Eu vou aplicar aqui. Nossa, ele é muito hidratante. Um marrom mate, tá certo? Esse aqui que é um marrom mate. E vou complementar esse esfumado, tá certo? Com o mesmo pincel que eu tirei o excesso. Esse pincel da Ecotus, ele é maravilhoso. Vou só agora aqui, olha. Dá mais profundidade aqui, ó. Babado. Gente, as fórmulas mate dessa paleta são muito, muito boas, pigmentadas. E esfumam bem. E até o momento não caiu ainda aqui. Pra ligá-lo. Porém, eu já dei uma aplicada do pó pra dar uma segurança, né? Vou pegar esse pincelzinho aqui, que é um pincel da paleta. É como se fosse um linguazinho de gato, tá? Ai, só da agonia. Esse pincelzinho aqui, olha, é pra aplicar sombra, tá? E ele, a marca que falta aqui é pra aplicar com o concealer corretivo. Mas aí aplicar, você aplica o que você quer. Eu vou pegar esse tom aqui da paleta, que ele é um tonzinho brilhante, levemente champanhe. E eu vou pegar com o pincel. Vou tentar aplicar aqui abaixo da sobrancelha. Até que veio pro pincel. E veio muito. Eu tava achando que não tava vindo, mas veio super. Mas tinha algumas sombras que realmente não é que a sombra esteja ruim. É que o pincel não é adequado pra isso. Essa aqui veio até demais. Até demais mesmo. E eu volto com o pincel sujinho, tá? Eu nem pego mais sombra. Volto só com o pincel sujo, vou esfumando aqui. E vai ficando uma coisa mais harmônica. E eu vou pegar esse tom aqui de marrom, que ele é um marrom que ele é mais... É como se fosse um berinjela, levemente brilhante, tá? Vou pegar com o mesmo pincel, gente. Tudo com o mesmo pincel. E eu vou concentrar ele só aqui, olha, no cantinho. Externo. Só no cantinho mesmo, tá? Como vocês podem perceber, tá construindo sombra em cima de sombra perfeitamente. Aí eu já começo daquela leve esfumadinha, trazendo um pouco pra dentro. Sempre pra dentro esse esfumado, tá? Eu aprendi com o Lázaro, meu amigo maquiador babadeiro. Que é bacana você trazer pra dentro, pra você não ir sumindo muito com a sombra. Então você vai esfumando pra dentro. E esse marrom, ele é apenas rindo. Gente, vou fazer um sorte pra vocês. Que ele é um marrom meio... Meio vinho, meio terra. Deixa eu mostrar aqui. Ele é perfeito, esse marrom. Maravilhoso. E parece uma manteiga de tão macio. E como vocês podem ver, eu fiz o olho praticamente tudo só usando um pincel. Meus amores, chegou agora a hora de brilhar. Porque eu vou pegar essa sombra aqui, que é uma sombra extra brilho, tá? Com o dedo mesmo. Ela é macia, não. Ela se amostra. E eu vou aplicar aqui na pálpebra. Preparadas? Olha isso, gente. É um furta-cor lindo. Deixa eu até me aproximar da câmera. Gente, olha isso. É o quê, né? Segura o quê? Segura o quê aí? Gente, olha essa sombra. Olha essa sombra. E olha que aqui, não fiz cut crease, tá? Tá tudo em cima da sombra. Eu não limpei, eu não passei corretivo, eu não apliquei fixador. É óbvio que se você aplicar um fixador de sombras, um primer pra sombras, isso aqui vai ficar ainda mais, sabe, 3D. Aí eu tô trazendo pra vocês a sombra aqui mesmo pura na pele, tá? Só com a pele selada. Olha isso. Que lindo. E essa sombra era construível. Se você aplicar menos, ela fica meio translúcida. Ai, que linda. Com leve fracos de brilho. E se você concentrar, ela fica super brilhante, tá certo? É maravilhosa. Lembra muito... Tchau, tchau. Lembra muito o iluminador da Rihanna, inclusive. Lembra muito, muito, muito. Vou pegar o pincel da... Esse pincel linguinha aqui de gato. Tirei o excesso da outra sombra. Vou abrir com essa mesma sombra. Vou ver se eu consigo trazer ela com o pincel, porque ela é muito flocada. Então, talvez, o pincel traz sim. Isso aqui traz bem os glitters. Aqui bem por cantinho, tá? Mas sim, com o pincel também performa. É óbvio que com o dedo pressionando, ela performa muito mais, porque ela chega aí macia. Gente, oh my gosh, que sombra é essa, gente? Maravilhosa, apenas. Tu acha que dá pra comprar pão com esse olho? Não. Eu vou comprar pão com esse olho. Eu vou toda maquiada com um papão, hein, menino? Faz parte, meu amor. Eu já uso maquiagem. E vou toda maquiada com um papão. É a modernidade, minha queridinha. Gente, eu vou usar essa Hello Brown da Vizela. Ela é maravilhosa. Tô apaixonada. Essa aqui é a cor 4. Eu tenho a cor 3 e a cor 4 e ela é simplesmente fantástica. Essa lapiseira eu tô apaixonada. Um lado ela é o pigmento e o outro lado ela é a escovinha, tá certo? Esse tom aqui é o mais escuro. E eu vou usar porque eu quero uma coisa mais dramática hoje, tá? Ela é maravilhosa. Eu tô apaixonado por essa lapiseira da Vizela, tá vendo? Olha, você vem preenchendo. E o outro lado é só esfumando. Ela é apenas perfeita. E você pode usar também pra fazer cantinho, tá? Eu vou botar uma borradinha aqui só na raiz do cílio com essa. Gente, eu amarrei aqui esse look. Eu peguei o tom marrom com esse pincelzinho aqui menor, tá? E o mesmo pincel eu vou ter contor de blush e esfumei tudo, 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 gente. Então, olha, basicamente isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquele pincelzinho aqui, como se fosse igual de gato, eu vou limpar ele aqui. Vou pegar aquele tom brilhante que é esse aqui, olha, o brilhantezinho. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Interno. Pra fazer aquele pontinho. Que luz que eu amo. Gente, eu já passei aqui, apliquei a máscara de cílios e eu vou selar minha testa. Apliquei um pouquinho de pó da Visela com esse pincel aqui da Real Tech Nix. E o truque que eu aprendi com o Lazaro é pegar o pincel e abrir ele todo assim na tampa, tá? Quando você quer uma selagem mais leve, olha, abre ele assim todo na tampa, dá uma giradinha. E agora, olha, é só vir dar uma selada, tá? Aí você vai conseguir fazer uma selagem bem leve da sua make. E eu vou finalizar aqui a pele ainda também com blush. Eu vou aplicar esse batom. Esse batom, gente, eu já fui no testador de faz tempo. É, gente, eu comprei e ele é batendo. Ele é bem seco, 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 seco. É algo que, assim, eu tô me adaptando, assim, batom mate seco. Só que ele também é levemente atendidado. Então, assim, eu não sinto muito incômodo, a boca cascuda. Como eu sinto com outros batons mates, tá certo? Então, assim, dura muito, dura comer, dura beber, bastante, assim, ele dura muito. Ele tem uma duração muito boa. E eu vou só finalizar aqui aplicando o blush, tá? No rosto. Eu não vou aplicar iluminador, talvez eu aplique iluminador só porque eu aqui no nariz. Pega a descrição aqui da Real Techniques, que ele é maravilhoso. Super pigmentado, tá vendo os blushes, olha. Pigmentação temas. Vou fazer um blushzinho aqui. Ele já tem um leve iluminado. Por mim, ele seria 100% mate. Eu acho que uma paleta é pra brilhar, né? Só brilha. Inclusive, o marketing dessa paleta, quem fez publi, né? Eu comprei, tá, gente? Aqui é o... O bordão. Ah, quando o seu brilho tá sumindo, o brilho sumindo. Porque agora é o bordão do momento, é isso, né? O brilho sumindo. Olha o brilho sumindo. Então, quando o seu brilho estiver sumindo, você usa essa paleta. Quando o meu brilho estiver sumindo, depois ele tem pra mim, faço um pix. Preferência bem babadeiro. Pra eu fazer minha lipospiração. O brilho volta na hora. Gente, eu gosto de passar o blush bem aqui, onde seria o iluminador. Uma vez que eu não gosto de usar iluminador na minha pele, porque minha pele é muito crequenta, tá? Não é uma pele lisa. Então marca muita textura. Então eu aplico aqui mesmo. Tá? Já imedulando com a sombra. Eu vou aplicar um pouquinho do iluminador aqui, tá? No pau da aveia. Aqui, ó. Pão do dedo mesmo. Pra dar um leão. Nossa, ele é muito bonito. Super lindíssimo. Meus amores, eu lhe mostrei a máscara que ozei nos meus olhos. Foi a volume rosto da Dylos, tá certo? E gente, esse aqui foi feito da Make, certo? Usando o batom Finermo. É um batom que é bonito. Tem uma textura fina, real, oficial. Faz uso ao nome Finermo. A textura é muito fininha. Dura muito. Eu só tô me acostumando ainda com o batom máscara, porque eu sou, né? Eu adoro gloss. Você pode aplicar o gloss também. Fica muito bonito. Aplica o gloss por cima, tá certo? E em relação à paleta Sobrilha. É uma paleta que eu pretendo usar muito, muito, muito. Ela é uma paleta muito bonita, certo? O único ponto negativo que eu não gostei foi porque aqui no lugar desse iluminador poderia ter vindo, na verdade, ou um tom de blush ou um tom realmente de bronzer opaco com menos brilho. Eu não tenho como usar esse produto aqui como bronzer, porque ele é muito brilhante. Ele é praticamente um iluminador, tá certo? Mas as sombras mates são fantásticas. As sombras brilhantes são fantásticas. As super brilhantes são fantásticas. Performam muito bem. Esfumam muito bem. E são lindas. Lindíssimas. Eu não sou experto de maquiagem. Eu sou apenas amante. E é isso. Paleta aprovada, tá certo? Então se você... Eu acredito que talvez entre. Eu não sei se vai entrar em oferta mais pra frente porque é lançamento. Mas talvez entre em oferta uma hora. E vale a pena pegar em oferta assim, tá certo? Eu paguei cento e pouco porque é lançamento. Com descontinho e tal. E eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme. Caso vocês queiram mais vídeos de make, comentem aqui abaixo. E maqui e fala também. Deixem aqui sugestões para vídeos de maqui e fala. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.